Opa, Carol e eu estamos chegando para deixar o seu domingo à noite mais colorido. Repara nessas construções centenárias, que coisa linda, hein? Essas casinhas coloridas que compõem o centro histórico de João Pessoa, na nossa Paraíba. Esse é ou não é um lugar que enche os nossos olhos pela beleza, mas também pelo sabor? É porque aqui o nosso Álvaro Garneiro vai aprender a fazer um prato típico do Estado, cheio de cor e de ingredientes especiais. É o tal do rubacão, Carol. Você conhece? Já comeu? Ainda não, ainda não. Eu nunca comi também, mas ó, dizem que é uma delícia. E essa receita leva feijão verde, feijão branco, carne de sol, mas ó, o passeio também não para por aí, gente. Nas águas da praia do Jacaré, o Álvaro embarca numa canoa e conversa com uma figuraça que diz ter um recorde mundial pra lá de curioso. Vamos ver? O que é um rubacão? É um feijão com arroz, carne seca, que a gente chama charque, vinagrete, queijo, coentro, nata, tudo isso. É um prato que tem bastante substância, né? Tem. Uma dessa bem feita, não precisa comer mais nada. E tem o nosso carro-chefe aqui. Vou mostrar pra você o produto final, o Javá, saboreando o melhor rubacão do país. Antes de experimentar o rubacão, Álvaro foi conhecer o Centro Histórico de João Pessoa. Olha que bacana, João Pessoa é o terceiro centro urbano mais antigo do país. A cidade foi fundada em 1585 com o nome Cidade Real Nossa Senhora das Neves. Depois disso, recebeu o nome de João Pessoa, que era o governador do estado e foi assassinado quando era candidato a vice-presidente pela chapa de Getúlio Vargas. Um dos marcos daquele período era este hotel, que na época só podia ser usado pela alta cúpula local. Ele hoje é considerado um hotel de extrema importância, porque na época foi o primeiro hotel de luxo da cidade de João Pessoa de 1928. Hotel de luxo que tinha uma modernidade pra época, uma varanda. Os grandes comerciantes, grandes políticos da época, a sociedade se reunia, não só pra se hospedar num hotel, até porque só tinham oito apartamentos. Então a ideia era realmente reunir, final da tarde, apreciar essa vista linda e assistir o pôr do sol dessa região conhecida como Porto do Capim. Lá dentro, alguns itens ainda lembram a rica história do lugar. que já hospedou grandes nomes do teatro brasileiro, como Procópio Ferreira, Bibi Ferreira e Tônia Carreiro. Hoje o espaço virou centro de exposições e eventos culturais. A região da Lagoa é um ponto importante da cidade de João Pessoa. Ali fica uma obra de arte que homenageia dois paraibanos ilustres. O Ariano Suassuna, nascido na capital João Pessoa, mas criado na região do Cariri, na cidade de Itaperuá. Aqui mostra as principais obras do Ariano, né? Como o Alto da Compadecida, também do Ariano Suassuna, né? A Pedra do Reino, e nós temos lá o rosto do Ariano virado para o litoral e o rosto do pai dele voltado para o sertão. Além de Alto da Compadecida e a Pedra do Reino, Ariano Suassuna escreveu dezenas de peças de teatro, poesias e romances. Também era membro da Academia Brasileira de Letras. O pai, João Suassuna, foi governador da Paraíba na década de 20. Num restaurante no centro da cidade, Álvaro aproveita para conhecer a riqueza da culinária local ao lado do amigo André. Arroz de leite, é muito tradicional aqui na cultura. Esse aqui? Nordestino, arroz de leite. Esse arroz de queijo coalho também. Ah, aonde você viu o queijo coalho? Esse aqui? É um arroz de queijo, é sensacional também. Olha o colorido. Mas nada é mais paraibano do que o rubacão. E Álvaro já colocou a mão na massa ao lado do chefe Aécio Vizinho. Agora chegou aqui com carne de soma cebolada. Obrigado, Aécio. Obrigado, meu irmão. O rubacão lembra o baião de dois, mas com algumas diferenças. O prato também é mais cremoso graças à nata que vai no preparo. O espetáculo, o feijão está... Ele derrete, é o jeito certo de falar. Ele derrete, meu amor. Meu amigo... Nota mil, é. Nota mil. Queijo coalho, delicioso também. Muito melhor do que eu imaginava. Na praia do Jacaré, ninguém é mais conhecido do que o Jurandir. Muito por conta de um número impressionante. 7.688. Essa é a marca do total de vezes que Jurandir tocou em seu saxofone o bolero de Ravel. Todos os dias, há mais de 20 anos, as pessoas se juntam no pôr do sol para ouvir Jurandir tocar. Os registros estão aos montes nas redes sociais. Aqui é um casal, um proprietário, reúne um grupo de amigos para escutar a trilha sonora do filme Retratos da Vida. Olha, que tem em sua trilha o bolero. E aí coincidiu que na hora que a música tocou, o bolero de Ravel tocou, foi a hora que o sol estava caindo. Jurandir gostou tanto da combinação do pôr do sol com o bolero de Ravel, que ia até a praia do Jacaré e tocava o sax sozinho. Aí chegava um casalzinho, dois, que vinha assistir, contemplar o pôr do sol, e perguntava, ah, eu sou o que estava tocando o bolero aqui, você não vai tocar hoje? Eu disse, posso tocar. E assim foi caminhando. Quando chegou no início do ano 2000, eu já estava tocando praticamente todos os dias. Um talento que o levou para várias partes do mundo. Inclusive para a França, terra natal do compositor Maurice Ravel. Passei nove dias por lá, toquei em tudo quanto é lugar. Quando chove, você vem? Vem. Você não falta um dia? Não. Aqui não costuma chover muito, mas três, quatro, cinco banhos por ano eu tomo aqui, tocando o bolero de Ravel. E eu vou me despedindo desse grande cidadão brasileiro, e até o próximo domingo com mais belezas aqui do Brasil. Todo mundo sabe que o Álvaro é corajoso, desbravador. Mas olha, teve uma vez que ele realmente ficou com medo, não encarou o desafio. Quer saber onde foi? Acesse r7.com barra canal Domingo Espetacular para conferir o TBT dos 50 por 1 desta semana. Se preferir, aponte a câmera para o QR Code aqui da tela.